O gráfico do jornal, pra quem não sabe, aqui atrás da gente é uma rotativa, uma impressora rotativa, onde é feito o nosso jornal imparcial todos os dias. Hoje a gente resolveu mudar um pouco o cenário aqui. Mudar um pouco, mostrar pra vocês como é que é, como é que não é. Tem jornal pra todo lado aqui. Tá ok? E vamos aos destaques do jornal imparcial que circula nesse sábado. Quem vem lá? Pode ser o tubarão, né? É o tubarão. O dado tubarão vai te pegar. Ah, precisa cantar essa musiquinha pro PC Oliveira, que é amanhã. Amanhã é o dia, hein? Que a ferroviária enfrentará o tubarão. E o imparcial traz todos os detalhes sobre essa partida. Com dois empates e uma derrota, o time araquarense ainda busca a sua primeira vitória para subir na tabela do campeonato brasileiro da Série D. E assim, reconquistar a confiança da torcida que anda desanimada com as atuações da equipe, não é, Augusto? Será que vem aí um empate? Uma vitória, né? Pra dar um ânimo no campeonato, né? É, porque a gente comentou outro dia que o PC precisava falar com o BOFA pra ver lá umas dicas. Eu acho que trocou a dica e as guerreiras empataram palhaçada. É, tem que influenciar as guerreiras, foi o contrário. Tava ruim esse negócio aí, hein? Tem que ficar esperto. Vamos lá, vamos correr atrás desse... Mas agora eu joguei aqui, né? Amanhã tem que dar o troco. Lá foi 1x0, aqui amanhã precisa ser pelo menos 2x0 pra ferroviária. Tem que virar sardinha e lata de qualquer jeito. Vai acabar assim. O sábado também terá categorias de base na Fonte Luminosa. Os times sub-15 e sub-17 enfrentam o comercial de Ribeirão Preto pelo Paulista com entrada gratuita. Isso que é bom. Vamos ver se vai ter um público legal aí, né? Ah, eu adoro o 0800. Todo mundo. Boa noite, Carmen e Silvia. Isso aí. Ana Beatriz tá lá. E outra boa dica, pra quem gosta de esportes, é o jogão da Uniara e Magnus de Sorocaba. Também. Pela Liga Paulista de Futsal. A partida será realizada às 19h30 deste sábado no Gigantão. Mesmo sem o craque Falcão que não vai com a nossa cara, que já é a segunda vez que não vem, porque se recupera de lesão, a partida tem tudo pra ser repleta de emoção. Já que o time araquarens precisa da vitória pra se reabilitar na competição. E o time de Sorocaba é uma das potências do futsal brasileiro. É um dos melhores, né? Vai ser um jogão, né? Então, vamos lotar o Gigantão. Mesmo sem o Falcão, promete ser um jogão, né? É, ainda bem que no fim a gente fala, ainda bem que ele não vem. Ainda bem que ele não vem. Olá, Margarete Cristina, que ganhou o prêmio hoje, fama das sorteadas. A gente queria agradecer aqui também. Hoje a gente distribuiu os prêmios pra quase todo mundo, né? Que a gente sorteou ontem. Ficaram faltando umas duas pessoas que ainda não vieram. Agradecer aos nossos parceiros, né? Que ajudaram a gente, forneceram os brindes pra gente aí. Boa noite, Elcio Demento, meu amigo querido lá de Salto Grande. Marlene Lopes. Ronesier, caraca. Ó, nosso amigo Caracas, tá aí também falando do cenário, ó. É, que legal. É, Rony, pra quem não conhece uma impressora, ó, tá aqui atrás da gente, ó. Tem uma, várias rotativas aí. Já o Cartaz, o Cartaz, traz uma lista de todos os programas culturais oferecidos na cidade, como o Concurso Nacional de Contos, o Araraquara Rock e Semana Luiz Antônio. E as oficinas culturais, que possuem cursos para todos os contos. É, isso aí. Eu tô muito interessada nesse concurso de contos. Tô pensando seriamente em me inscrever. É, legal. E fazer um conto aí, né? Você sabe, não ganha o prêmio, é bom, né? Tem uma premiação e dinheiro também, né? É, aí sim, né? Quem gosta de escrever, tem facilidade, ó. Duas paixões, escrever e dinheiro. Ah, não é? Boa noite, Valdeci. Nós vamos falar ainda. Calma, meu filho. Tá no começo. Não faltou, não. Pera aí. Prefeitura aplica mais de mil multas e limpa 307 terrenos particulares. Em 2017, proprietários descumpriram a lei e não providenciaram limpeza de seus terrenos. Eu acho que tem que multar mesmo, tem que dar dura nessa gente. Dezenta e poucas multas também de cinco firs, né? Cada um. É. É, teve também. Porque, pelo amor, hein? Convenhamos, você tem um terreno, vai limpar. Pelo menos o seu, mas cada um limpar o seu fica fácil, né? Então, sobra pra prefeitura, tem que limpar 307, né? É, sobra pros vizinhos. Imagina o custo, né? Ah, tem a dó, viu? Vê se eu tô aqui pra pagar terreno, pra limpar terreno dos outros. Não dá, não dá. Cada um com seus problemas, meu amigo. Você tem dinheiro pra ter terreno, tem dinheiro pra limpar. Pra limpar, né? É porque um só não fica tão caro, né? Não é? Agora, a prefeitura tem que limpar 307, aí fica caro, né? Vem aí um monte. Aí fica caro, né? Tem a dó. Ó, a Sônia Cabal também ganhou. Ô, Sônia Cabal. Precisa passar aqui, linda. Rogério Grossi tá aí assistindo a gente. Oi, boa noite, Rogério. Eucaliptos queimados em Bueno podem causar risco de acidente. De acordo com o morador de assentamento, a área atingida pertence ao ITESP. É, e eu tenho... Outro dia mesmo, no final de semana, eu fui comer coxinha lá em Bueno, e eu vi que ali próximo à linha do trem tem uma área bem grande lá que foi queimada, né? Os eucaliptos ali. Pô, e aí queimam, o eucalipto cai na pista. É, o trem, tá na própria linha do trem ali, que é na beiradinha, né? É. Ó, a Sônia tá agradecendo lá. Oi! Amanhã eu passo. Isso. Ó, vem na parte da manhã, tá? Que amanhã, sábado, fecha meio-dia aqui. Depois só fica... Parte comercial, né? Depois só fica o pessoal da redação. Só os que trabalham mais depois. Centenas de detentos recebem indulto do Dia das Mães. A data é uma das cinco no ano, onde é concedido benefício aos detentos do regime semiaberto. O que você me diz disso, Agostinho? Você quer topar com... É... Com a saíginha aí? É o benefício que eles têm direito, né? Todo ano tem cinco ocasiões aí, né? Aqueles que estão no regime semiaberto. Não são todos também, né? E que todo ano eles têm esse direito. Tá na lei, né? O problema é que muitos deles aproveitam desse benefício, tá? De estar na rua pra cometer delitos, né? É, esse que é o grande problema. Alguns por conta própria, alguns até obrigados, né? Porque às vezes fazem parte de alguma organização criminosa, né? Então, eu quero falar, ó, se você voltar aqui sem cometer tal coisa, você morre, né? É, bem complicado. Então, é complicado. Dá até medo, né? Porque são no Brasil inteiro, acho que é cerca de 30 mil, uma coisa assim. E sempre tem ocorrências envolvendo esses caras que estão de saídinha aí, né? É. Quando eles estão aí nas ruas aí, infelizmente, todo ano... Semana que vem a gente vê os BOs aí, né? É, semana que vem a gente já dá o resultado dessas saídinhas. É, foi isso. Saídinhas. Muitos não, né? Vão pra casa deles, né? Se encontrar com a família e tal. Fica numa boa, na segunda-feira voltam, né? Que, inclusive, se eles não voltarem no dia marcado, já passam a ser foragidos, né? E aí eu... E muitos não voltam também, né? Sim, é. Muitos vão sendo recapturados depois em alguma ocorrência aí pela polícia militar, né? O civil, né? É, isso aí. E outros somem, mano. Assessora da deputada Marcia Lia pede afastamento. Até que enfim, né? Não é? Depois de toda a polêmica, né? Depois de toda a polêmica, de todo o furdunço, de recebe aluguel. O que eu acho mais engraçado é o seguinte, cobra-se 150 a 400 reais de aluguel. Quanto é que se paga no Minha Casa Minha Vida? Quando tem uma casa. Tem gente aqui, ela apaga para 20 reais por mês. Ali no Vale Verde, ali, 30, 40 reais. 30, 40 reais. E como que alguém que invade uma moradia... 500 de PTU, né? É, invade uma moradia, consegue pagar 400 reais. É que na cidade de São Paulo, um aluguel é caríssimo, né? Ah, mas e a parcela? A parcela do Minha Casa Minha Vida lá? Chega a 400 reais. Esse que é o problema. Isso que precisa ver. Não, mas é o que a deputada fala, alega, né? Que precisa de mais programas de administração da cidade de São Paulo, principalmente do prefeito, né? Que agora até se afastou para concorrer outro cargo, para tentar diminuir esse problema aí da falta de moradia, né? Se falta lá, é investimento na cidade mais rica da América Latina, né? Será que está tendo esses investimentos da prefeitura, né? Olha, é investimento... Isso daí é um caminho que o pessoal encontrou, né? Agora, cobrar deles é que é um problema, né? Precisa cobrar, precisa cobrar, está errado isso. É. Está errado. Que nem eu vi ela dizendo que a cobrança é feita por causa do elevador. Que elevador? Não tem nem força. Não tem força. Não tem força, é gato. Energia, é gato, né? Vai ter elevador? Oh, pelo amor de Deus. É mesmo que te desce, né? O pessoal ali é quase que em situação de rua, né? O pessoal ali mora ali porque não tem outro caminho, né? Não tem outro lugar. E as pessoas se aproveitam disso para rapelar o que pode do coitado. E pelas matérias que eu vi na televisão, vários programas, o pessoal lá todos, quase todos trabalham, né? Tem uma vida normal, né? De uma família que só não consegue pagar um aluguel na cidade do metro quadrado mais caro do Brasil, uma das mais caras do mundo. Nem eu consigo pagar um aluguel. Não, imagina em São Paulo. No centro de São Paulo, você consegue? Aluguel de um apartamentinho ali é 4 mil para cima, né? Boa noite, Cristiano Romachelli. É, olha aí, ó. Está certo o senhor. Ronaldo Martim, Cláudio Vinconte. Ah, o Cláudio Vinconte. Ah, o Cláudio Vinconte, boa noite. Estou assistindo a gente. Não está no QAP hoje, do SAMU? Não. Está tranquilo. É, é isso aí. Então, está certo, gente. É isso aí. Por hoje é só. No jornal você encontra mais notícias que não dá para a gente passar tudo para você. E pode voltar a assistir o último capítulo da novela, hein? É, vamos lá que eu quero ir embora. Porque hoje acaba, hein? A novela. Eu não assisti a novela inteira, quero assistir o último capítulo. É, vamos lá. Boa noite, gente. Beijo para vocês. Até mais.